Como passar na prova teórica do DETRAN? Resposta, com a prática de fazer simulados, vem a perfeição e como consequência, vem a aprovação. Então, pessoal, não existe nenhum mistério para passar na prova teórica do DETRAN e também em provas de concurso. É só fazer simulados. Olá, pessoal, vamos a mais um simulado com questões que mais caem nas provas teóricas do DETRAN. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1 Considere-se trânsito a utilização das vias por Letra A Pessoas e animais isolados ou em grupos Letra B Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não Letra C Veículos conduzidos por condutores habilitados Letra D Pessoas e veículos conduzidos ou não Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não Questão 2 Um candidato à obtenção da CNH foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir ao final de um ano, tendo cometido uma infração de natureza grave Ele Letra A Receberá a CNH e a multa correspondente à infração Letra B Terá de reiniciar todo o processo de habilitação Letra C Será submetido a curso de reciclagem Letra D Manterá a permissão para dirigir por mais um ano Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Terá de reiniciar todo o processo de habilitação Questão 3 Ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras O condutor está cometendo Letra A Infração gravíssima Com retenção do veículo Letra B Infração grave Punida Com multa E retenção do veículo Letra C Infração média Punida com multa E retenção do veículo Letra D Infração leve Com retenção do veículo Vejam a questão A alternativa correta é a letra C Infração média Punida com multa E retenção do veículo Questão 4 Quando um motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio Devidamente identificados Terá como medida administrativa CTB no artigo 181 do inciso Sexto Letra A Recolhimento do CRLV Letra B Retenção do veículo Letra C Remoção do veículo Letra D Recolhimento da CNH Vejam a questão A alternativa correta é a letra C Remoção do veículo Questão 5 Um dos requisitos necessários, dentre outros, para obter a carteira nacional de habilitação A CNH A CNH Letra A Ter concluído o ensino médio Letra B Está matriculado no ensino fundamental Letra C Ter concluído o ensino fundamental Letra D Saber ler e escrever Vejam a questão A alternativa correta é a letra D Saber ler e escrever Questão 6 Durante o percurso de descida em serra O condutor deve Letra A Deixar o veículo engatado e utilizar o freio sucessivamente Letra B Utilizar o freio aos poucos e sucessivamente Letra C Deixar o veículo em marcha reduzida Letra D Deixar o veículo desengatado e utilizar o freio Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Deixar o veículo engatado e utilizar o freio sucessivamente Questão 7 O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo Alguns fatores diminuem a concentração e retardam o reflexo na condução do veículo Ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor é Letra A Ouvir música suave em volume moderado Letra B Conversar ao celular no modo viva voz Letra C Fazer uma refeição leve antes de dirigir E letra D Trafegar por lugares desconhecidos não habituais Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Conversar ao celular no modo viva voz Essa é uma ação Que deve ser Evitada Pois afeta a concentração do condutor Questão 8 Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas à condição diversas de vias? Letra A Chuva e neblina Letra B Desvio e buracos Letra C Granizo e pista escorregadia Letra D Morro e granizo Veja uma questão A alternativa correta é a letra B Desvios e buracos São condições adversas de vias Questão 9 A manutenção preventiva faz parte da direção segura O condutor deve saber que é um sinal de problema no sistema de freios Letra A Baixo nível do óleo do sistema de transmissão Letra B Baixo nível de fluido no reservatório Letra C Indicação no painel de falha no sistema de arrefecimento Letra D Falta de estabilidade em curvas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Baixo nível de fluido no reservatório O condutor Deve saber que é um sinal de problema No sistema de freios Letra B Baixo nível de fluido no reservatório Esse fluido aqui é o fluido de frio Questão 10 Os riscos e os perigos A questão do jeito Os usuários no trânsito estão relacionados com Os veículos Os condutores As vias O ambiente E Letra A As ações governamentais Letra B A fiscalização dos agentes de trânsito Letra C O comportamento das pessoas Letra D Ao sistema de iluminação Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C O comportamento das pessoas Questão 11 A distância de reação é definida como Letra A O reflexo no momento Do momento em que o condutor viu o perigo Tirou o pé Do acelerador E colocou no freio Letra B Aquela que permite ao condutor Uma manobra de emergência Letra C Soma da distância de seguimento Com a distância de frenagem Letra D Soma da distância de parada Com a distância de frenagem Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A É o reflexo Do momento em que o condutor viu o perigo Tirou o pé Do acelerador E colocou no frio Isso aí chama-se distância de reação Questão 12 Os ciclomotores devem ser conduzidos Nas vias urbanas Preferencialmente Letra A Sobre as calçadas Letra B Nas vias de trânsito rápido Letra C Na esquerda da faixa Mais a direita da pista de enrolamento Letra D No centro da faixa De trânsito Mais a direita Da pista de enrolamento Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra D No centro da faixa De trânsito Mais a direita Da pista de enrolamento Isso é os ciclomotores Eles são conduzidos Nas vias urbanas Preferencialmente No centro da faixa De trânsito Mais a direita Da pista de enrolamento Questão 13 Fazer ou deixar De que se faça Reparo em veículo Sobre pista de enrolamento Em via de alta velocidade Constitui infração Letra A grave Letra B Gravíssima Letra C leve Letra D Média Vejam a questão A alternativa Correta é a letra B Gravíssima Aqui Uma observação Sempre que tiver Alguma Alguma questão Que possa Causar Um acidente Pode marcar A gravíssima Aqui Fazer Reparo em veículo Sobre pista de enrolamento Se está sobre a pista De enrolamento Pode causar um acidente É um perigo De acidente Índia mais em via De trânsito Via de alta Velocidade Então é infração Gravíssima Vamos à próxima Questão Questão 14 Além de estar Habilitado Na categoria B Há no mínimo Um ano O condutor Candidato A Categoria C Não pode ter cometido Nenhuma infração De natureza Letra A Média Ou grave Letra B Grave Ou gravíssima Letra C Leve Ou média Letra D Leve Ou grave Vejam a questão E a alternativa A alternativa correta É a letra B Não pode ter cometido Nenhuma infração De natureza Grave Ou gravíssima Questão 15 Estacionar veículo Na contramão De direção Constitui infração Letra A Grave Letra B Gravíssima Letra C Leve Letra D Média Veja A questão A alternativa Correta É a letra Letra D Média Questão 16 Dirigir com apenas Uma das mãos É Letra A Permitido Quando o condutor Faz sinais De braço Ou mudanças De marchas Letra B Proibido Em qualquer situação Letra C Proibido Apenas para Condutores Recém-habilitados Letra D Permitido Quando o condutor Já tem experiência A alternativa Correta É a letra Letra A Permitido Quando o condutor Faz sinais De braço Ou mudanças De marchas Questão 17 O pedestre Tem preferência No trânsito Letra A Em qualquer situação Letra B Somente Quando a luz Vermelha Do semáforo Para os veículos Estiver acesa Letra C Somente Quando for idoso Letra D Somente Quando está Na faixa De segurança Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Em qualquer situação Questão 18 Dirigindo um veículo Ao se aproximar De um cruzamento Com sinal luminoso Você observa Que a luz vermelha Está acesa Neste caso Você deve Letra A Aumentar a velocidade Do veículo E passar Letra B Diminuir a velocidade E parar o veículo E parar o veículo Letra C Diminuir a velocidade Do veículo E passar Letra D Observar o tráfego Dos veículos E passar Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Diminuir a velocidade E parar o veículo Questão 19 Ao se aproximar De um cruzamento Uma forma segura De agir É Letra A Manter a mesma velocidade Letra B Aumentar a velocidade Letra C Reduzir a velocidade Letra D Parar o veículo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Reduzir a velocidade Questão 20 Diante da placa Aqui temos a placa É a placa R6A Você entende Que é proibido Letra A Seguir em frente Ou entrar Na rua Ou área restringida Letra B Dar meia volta Ou retornar Letra C Estacionar No trecho Abrangido pela restrição E a letra D Parar Ainda aqui Para a operação De embarque E desembarque Por curto espaço De tempo Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra C É proibido Estacionar No trecho Abrangido Pela restrição Veja que temos Um sinal de proibição Tem estacionar Mas tem um sinal de proibido Estacionar Questão 21 Diante da placa Aqui temos a placa R6C Você entende que Você entende que Letra A Pode estacionar Seu veículo No trecho regulamentado Letra B É proibida A circulação De veículos Especiais Letra C É proibido Estacionar No trecho Abrangido Pela restrição Podendo ocorrer Paradas breves Letra D É proibido Para ir estacionar Ainda Que para Operação De embarque E desembarque Por curto Espaço De tempo Veja a placa E a alternativa Correta É a letra D É proibido Parar E estacionar Ainda que Para operação De embarque E desembarque Por curto Espaço De tempo Questão 22 Diante da placa Aqui temos a placa É a placa R8 Você entende que é Letra A Proibido mudar De faixa de trânsito Letra B Proibido A manobra De ultrapassagem No trecho Regulamentado Letra C Proibida A circulação De bicicleta Na área Ou via sinalizada Letra D Proibida A entrada Ou a passagem De veículos De carga Na área Ou via sinalizada Vejam a questão Vejam a placa A alternativa Correta É a letra Letra A Proibido Mudar De faixa De trânsito Aqui está Uma proibição Se tivesse Da esquerda Para a direita Também estava certo Que está sendo Proibido Mudar De faixa De trânsito Da esquerda Para a direita Vamos à próxima Questão Questão 23 Diante da placa Aqui temos a placa É a placa A 38 Você entende Que só passam Veículos com Letra A Largura Até o limite Indicado Na placa Letra B Altura Até o limite Máximo Indicado Na placa Letra C Comprimento Até o limite Indicado Na placa E a letra D Largura Até o limite Indicado Na placa Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Largura Largura Até o limite Até o limite Máximo Indicado Na placa 3 metros Eu tinha colocado Anteriormente Letra C Mas A correta Mesmo É a letra A Que está falando Sobre largura Largura Até o limite Máximo Indicado Na placa Comprimento Comprimento Se fosse Aqui 10 metros Aí seria O comprimento Mas No caso Aqui é 3 metros Aqui é Largura Vamos à próxima Questão Questão 24 Dentro da placa Que temos a placa É a placa A40 Você entende Que existe Letra A Adiante Um cruzamento Rodoforroviário Em nível Com barreira Letra B Uma barreira Com passagem Para veículos De tração animal E letra C Uma barreira Com passagem Liberada Apenas Para pedestres Vejam a questão Que a alternativa Correta É a letra E a letra D Um bloqueio De pista A alternativa Correta É a letra Letra A Adiante Um cruzamento Rodoforviário Em nível Com barreira Vamos à próxima Questão Questão 25 Diante da placa Temos a placa É a placa A41 Você entende Que existe Um cruzamento Letra B Com linha De bonde Letra B Em X Letra C Com barreira Letra D Com linha férrea Vejam a questão A alternativa Correta É a letra D Com linha férrea Existe Existe um cruzamento Letra C Letra C Freio de estacionamento Letra B Pala interna De proteção Contra o sol Para o passageiro Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra D Letra D Pala interna De proteção Contra o sol Para o passageiro Veja que Aqui está falando Para o passageiro Se fosse para o condutor Seria equipamento Obrigatório No caso Para passageiro Não é equipamento Obrigatório De um veículo Questão 27 Os para-choques Dianteiro e traseiro Dos veículos São equipamentos Letra A Opcionais Que as fábricas Colocam Para que o veículo Fique com melhor aparência Letra B Obrigatórios Cuja falta Constitui infração Grave Passivo de multa E retenção do veículo Para regularização Letra C De segurança Do veículo Sem obrigatoriedade De uso E a letra D Obrigatórios Cuja falta Acarreta apenas A advertência verbal Ao condutor Do veículo Vejam a questão A alternativa Correta É a letra B Obrigatórios Cuja falta Constitui infração grave Passivo de multa E retenção Do veículo Para regularização Questão 28 Os limpadores De para-brisa São equipamentos Letra A Destinados A melhorar A estética Do veículo Letra B Operacionais Para melhorar A estabilidade Do veículo Letra C Acessórios Cuja falta Acarreta apenas Perdão Acarreta pena De multa E retenção Do veículo Para regularização Letra D Letra D Obrigatórios Questão 29 Não punível Não punível com multa Pois o condutor Não é culpado Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Punível com multa E retenção Do veículo Para regularização Questão 30 Qual a alternativa Não corresponde A uma medida Administrativa A qual fica Sujito Um condutor Ao cometer Uma infração Letra A Retenção Do veículo Letra B Remoção Do veículo Letra C Recolhimento Da carteira Nacional De habilitação Letra D Apreensão E inutilização Da carteira Nacional De habilitação Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Apreensão E inutilização Da carteira Nacional De habilitação Aqui uma dica Eu vou passar Nessa questão É a seguinte Quando falar Em medida Administrativa Medida Administrativa Todas as medidas Administrativas Veja lá Grave isso Começa com R Letra A Retenção Do veículo Começou com R Letra B Remoção Do veículo Começou com R Letra C Recolhimento Da carteira Nacional De habilitação Começou com R Então Quando começar Com R Lembre-se Que é uma medida Administrativa Aqui só A letra D Que não começou Com R Então É a única Que não é Medida Administrativa A alternativa Não corresponde Questão 31 Quando um objeto Estiver encravado No corpo da vítima De acidente O que fazer? Letra A Retirar o objeto E comprimir O local Com pano Letra B Só retirar o objeto Se estiver Causando dor Letra C Verificar A respiração E não tentar Remover O corpo estranho E letra D Retirar imediatamente O corpo estranho Veja a questão E a alternativa E a alternativa Correta É a letra Letra C Verificar Verificar a respiração E não tentar Remover O corpo estranho Questão 32 Em caso de acidentes É a obrigação De todos Letra A Socorrer a vítima Imediatamente Letra B Prestar auxílio Desde que não Curra risco pessoal Letra C Prestar auxílio Mesmo com risco pessoal Letra D Socorrer apenas Para quem causou O acidente Veja uma questão A alternativa Correta É a letra B Prestar auxílio Desde que não Curra risco Pessoal Questão 33 Se uma vítima De acidente Pedir água Para beber Deve-se Letra A Recusar Seu pedido Letra B Dar um copo No máximo Letra C Mantê-la com leite E líquidos Adocicados Letra D Deixar tomar O que quiser Veja uma questão A alternativa Correta É a letra Letra A É recusar Seu pedido Questão 34 Se uma vítima De trânsito De trânsito Apresentar Um pedaço De vidro No olho Antes de removê-la O procedimento Correto Será Letra A Pingar colírio Anestésico Anestésico Letra B Lavar com água Gelada Letra C Cobrir o ferimento E fechar o outro olho Letra D Retirar o vidro Com uma pinça Veja uma questão E a alternativa Correta É a letra C Cobrir o ferimento E fechar O outro olho Questão 35 Em um acidente Ocorrendo sangramento Ambudante O cuidado Indicado é Letra A Deixar o sangramento Parar sozinho Letra B Jogar bastante água Oxigenada Letra C Garrotear Letra D Fazer compressão No local Do sangramento Veja a questão A alternativa Correta É a letra D Fazer compressão No local Do sangramento Questão 36 Sob certas condições O condutor Pode perder O controle De seu carro Por efeito Da força Centrífuga É efeito Da força Centrífuga Letra A Deslocamento Do veículo Para o lado Interno Da curva Letra B Perder Perda da aderência Momentânea Dos pneus Ao passar Sobre superfícies rugosas Letra C Deslocamento Do veículo Para o lado Externo Da curva Letra D Falta de estabilidade Provocada Por pneus Com calibragem Acima Da recomendação Do fabricante Vejam Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Deslocamento Do veículo Para o lado Externo Da curva Questão 37 Dentre as afirmações Abaixo Representa Uma atitude De direção Segura Letra A Veículos São proibidos De trafegar Sobre a calçada Exceto Para acessos Aos lotes Lindeiros E neste caso Tem preferência Letra B Veículos São proibidos De trafegar Sobre a calçada Mas podem estacionar Sobre a calçada Caso A via seja Muito estreita Desde que sobre Espaço Para passagem De pedestre Letra C Ao se aproximar De um cruzamento Deve-se Reduzir a velocidade Independentemente Da sinalização De regulamentação E a letra D A sinalização De trânsito Em geral É destinada Aos condutores Menos hábeis Os mais experientes E habilidosos Não precisam Dar atenção A todos os tipos De sinalização Vejam a questão Pode pausar o vídeo É uma questão longa E a alternativa Correta É a letra Letra C Ao se aproximar De um cruzamento Deve-se reduzir Deve-se reduzir A velocidade Independentemente Da sinalização De regulamentação Questão 38 A fim de evitar Colisão na traseira Com o veículo Da frente O condutor O condutor deve sempre Procurar Letra A Ultrapassar A pila esquerda Letra B Mantenha a distância Compatível E segura Letra C Circular Com o farol baixo Aceso Letra D Conhecer A legislação De trânsito Vejam a questão A alternativa Correta É a letra B Manter distância Compatível E segura Questão 39 Em relação aos riscos De acidentes No trânsito É correto Afirmar que Letra A Ocorrências trágicas Quando Previsíveis São E São Evitáveis Letra B Revisar E aperfeiçoar Os conhecimentos Sobre a técnica De dirigir São conselhos Que devem ser Direcionados Letra C Situações de tráfego Denso Horários de pico São seguros São seguras Para os usuários Das vias Devido A baixa Velocidade Letra D Está atento Não garante Ao condutor A possibilidade De observar Situações De risco Ao volante Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra A Ocorrências trágicas Quando Previsíveis São Evitáveis Questão 40 Analise As afirmativas Abaixo Primeira Os veículos De maior porte São responsáveis Pela segurança Dos veículos Menores Segundo A legislação de trânsito Recomenda O uso das luzes baixas Dos faróis Do veículo Durante o dia Nas rodovias Terceiro A ultrapassagem Pontes Em vias De pista Única E com duplo sentido De circulação É permitida É correto O que se afirma Em Letra A Primeiro Segundo E terceiro Letra B Primeiro Apenas Letra C Segundo Apenas E a letra D Primeiro E segundo Apenas Vejam A questão Analise Os itens E a alternativa Correta É a letra A alternativa Correta É a letra D Primeiro E segundo Apenas Então a primeira Está correta Os veículos Os veículos de maior porte São responsáveis Pela segurança Dos veículos menores Correto Segundo As legislações De trânsito Recomenda O uso das luzes baixas Dos faróis Do veículo Durante o dia Nas rodovias Nas rodovias Também está Correto Recomendação Agora Ultrapassagem Em pontes E em vias De pista Única E com duplo Centro de circulação É permitido Aqui não Aqui está errado É proibido Questão O condutor O condutor Que tenha propósito De ultrapassar Um veículo De transporte Coletivo Que esteja parado Efetuando embarque E desembarque Deverá Letra Reduzir a velocidade E aplicar pequenos toques Na buzina Com vistas A viabilizar A segurança Dos transportes Dos pedestres Letra B Reduzir a velocidade E piscar os faróis Com vistas A viabilizar A segurança Dos pedestres Letra C Reduzir a velocidade Ou parar o veículo Com vistas A viabilizar A segurança Dos pedestres Letra D Reduzir a velocidade E acionar Os faróis Alto do veículo Com vistas A viabilizar A segurança Dos pedestres Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Reduzir a velocidade Ou parar o veículo Com vistas A viabilizar A segurança Dos pedestres Questão 42 A ultrapassagem De outro veículo Em movimento Deverá ser feita Letra A Pelo acostamento Letra B Pela esquerda Retornando a faixa De origem O mais rápido possível Fazendo Os sinais convencionais E com segurança Letra C Pela direita Retornando na sua mão De direção O mais rápido possível E com segurança Letra D Pela direita Quando o veículo Da frente Estiver com baixa Velocidade Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Pela esquerda Retornando a faixa De origem O mais rápido possível Fazendo os sinais Convencionais E com segurança Questão 43 Considera as situações Abaixo Relativas A estacionamento Primeiro Estacionar o veículo Nos acostamentos É permitido Segundo Estacionar o veículo Sobre a faixa Destinada ao pedestre É considerado Infração de trânsito Terceiro Estacionar o veículo Ao lado de outro veículo Em fila dupla É permitido Em vias locais De pouco trânsito É correto Que se conste Letra A Primeiro e terceiro Apenas Letra B Segundo apenas Letra C Primeiro Segundo e terceiro E a letra D Segundo E terceiro apenas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Segundo apenas Veja que A primeira está errada Estacionar veículos Nos acostamentos É permitido Aqui está errado É proibido Então a primeira Então a primeira está errada A segunda Estacionar o veículo Sobre a faixa Destinada ao pedestre É considerado Infração de trânsito Correto Correto Terceiro Estacionar o veículo Ao lado de outro veículo Em fila dupla É permitido Errado É proibido Então só a segunda Que está Correta Estamos à próxima Questão Quarenta e quatro Nas áreas de transição Entre vias urbanas E rurais Requer uma atenção Especial do condutor Assinale Abaixo Qual seria Sua atitude Letra A Atravessar Essas áreas Buzinando Alertando A todos Que você vai passar Letra B Acelera Seu veículo Para rapidamente Passar De uma via Para a outra Letra C Confia No seu veículo E em sua habilidade E faz a passagem De uma via Para a outra Confiante Letra D Obedece A sinalização E redobra A atenção Quando dá passagem De um tipo De via Para a outra Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Obedece A sinalização E redobra A atenção Quando dá passagem De um tipo De via Para a outra Questão 45 A boa estabilidade De um veículo Depende de vários fatores Um dos cuidados Que devemos ter É Letra A Passar produto Para limpar Letra B Manter devidamente Calibrado os pneus Letra C Usar o pneu Estepe Letra D Fazer o dízio Dos pneus Dianteiro somente Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Manter devidamente Calibrado Os pneus Questão 46 Os ciclomotores Devem ser Conduzidos Nas vias Urbanas Preferencialmente Letra A Ao centro Da faixa De trânsito Mais a direita Da pista De rolamento Letra B Sobre as calçadas Letra C Nas vias De trânsito Rápido Letra D Na esquerda Da faixa Mais a direita Da pista De rolamento E a alternativa Correta É a letra Letra A Ao centro Ao centro Da faixa De trânsito Mais a direita Da pista De rolamento Questão 47 Pedestes Animais Soltos Na via São condições Adversas De Letra A Rodovias Letra B Trânsito Letra C Motorista Letra D Vias Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Trânsito Questão 48 A chuva Reduz A visibilidade E aderência Do veículo Em relação A pista Para aumentar Segurança Em caso De chuva Em uma rodovia O condutor Deve Letra A Reduzir A velocidade Alimentar A distância Do veículo Aqui é Aumentar Aumentar A distância Do veículo A frente E acender O farol Alto Letra B Reduzir A velocidade Aumentar A distância Do veículo A frente E acender O farol Baixo Letra C Reduzir A velocidade A distância Do veículo A frente E acender O farol Baixo Letra D Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e ligar o pisca-alerta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Aqui a letra A está errada porque manda acender o farol alto. Não é o farol alto, é o farol baixo. E aqui está errada C porque manda reduzir. Não é reduzir. Tem que aumentar a distância do veículo. A letra D, reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo e acender à frente e ligar o pisca-alerta. E se ligar o pisca-alerta aqui está errado. Vamos à próxima questão. Questão 49. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é letra A. As duas mãos no volante imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 para 15 minutos. 9 horas e 15 minutos. Letra B. O pé direito e levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Letra C. A mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Letra D. O pé esquerdo levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Veja a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. As duas mãos no volante imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Esta é a alternativa correta. esta letra B. O pé direito apoiado levemente no freio está errado. Não pode apoiar o pé direito no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Isto aqui está errado. A letra C. Também não podemos colocar a mão sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas. Então, a mão direita sobre a alavanca de câmbio está errado. E a letra D. O pé esquerdo levemente apoiado na embreagem também não pode estar o pé esquerdo apoiado na embreagem. Isto tudo aqui é vícios. Vícios que o condutor quando está aprendendo a conduzir um veículo gosta de fazer isso e termina criando este vício. Mas está errado. Vamos à próxima questão. Questão 50 Analise as suas afirmativas abaixo. Primeiro, o veículo que trafega dentro de um túnel deve ter seu pisca-alerta ligado. Segundo, um condutor ao se defrontar com um forte vento transversal numa rodovia deve manter a velocidade alta deixando os vidros do veículo fechados para diminuir a ação do vento. Terceiro, segundo diversos estudos realizados em muitos dos acidentes de trânsito registrados ocorre uma falha humana por respeito à legislação de trânsito ou conduta de desacordo com os precídios da direção defensiva. É correto o que consta apenas em letra A, primeiro e terceiro. Letra B, segundo. Letra C, terceiro. E a letra D, segundo e terceiro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, terceiro. Só a terceira alternativa aqui, terceiro item é que está correto. Aqui, o primeiro, o veículo que trafega dentro de um túmulo deve ter seu pisca-alerta ligado. Está errado aqui, não é para ligar o pisca. O segundo fala que deve manter a velocidade alta, deixando os vidros fechados. Não é para deixar os vidros fechados nem manter a velocidade alta. Para diminuir a ação do vento, isso não vai diminuir. Então, está errado. E a terceira é a que está correta. Segundo diversos estudos realizados em muitos dos acidentes de trânsito, registrado ocorre uma falha humana por derrespeito à legislação de trânsito ou condutas em desacordo com os precídios da direção defensiva. Esta é a alternativa. Correta. Terceira. Vamos à próxima questão. A próxima.